Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar Dá camisa 10 aí pro 20, no PC por que ele merece Vambora 20, BHEQ Ela pensa até que não, eu já sei o que ela quer Costificante pra todas as mulheres, ela toma a hora que quiser Vai pedindo com jeito novinha, abriga a boquinha de forma sincera Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Vai, leite na boca dela, leite na boca dela Abre a boquinha de piscina, língua da viagem, safada que você se entrega Ai, leite na boca dela, leite na boca dela Abre a boquinha de piscina, língua da viagem, safada que você se entrega Eu de grog, de lança que piscar, espirra que é perfume Faz piscar xereca dela, igualzinho o vagalume Da balinha, dessa marca de fita, da sua bunda O novinha, tira a calcinha e me dá na rua Bata a vontade, vão pro bico, e pode me dar sem medo Pão na xota, mão no grilo, eu vou te fuder no pilo O bucetinho, liso e com cheirinho de termacite Olhadinha, só fecha os olhos e finge que é suíço Pra esquecer os problemas da vida, ela veio pro baile pra me ver Futo com as amiga, ela quer chapar, ela quer fumar e quer fuder Renovou a marca, entrou na academia, fez tudo pra esquecer do rosto Hoje na minha base, vou fazer contigo tudo que esse mané não fez Dou linguada na xota, dou tapa na cara e puxo o seu cabelo Eu te boto de quatro, te taco a piraca e te foda no pelo É o vintinho do PC que te deixa molhado e te pega de jeito Que te fode na base, no moto, no carro ou entra no peco Dou linguada na xota, dou tapa na cara e puxo o seu cabelo Eu te boto de quatro, te taco a piraca e te foda no pelo É o vintinho do PC que te deixa molhado e te pega de jeito Que te fode na base, no moto, no carro ou entra no peco Mais uma do vintinho do PC, o estouro do blindex Escuta essa porra aí Vamo, vamo, vamo Vamo trabalhar Dá cara parada e vira bolsa de madame Vai fuder